Os direitos das pessoas neuroatípicas foram discutidos em uma audiência pública da Câmara do Recife promovida por iniciativa da vereadora Liana Cirne. A secretária municipal de saúde e uma representante da Secretaria de Educação participaram do debate, além de pessoas com autismo, dislexia e transtorno de déficit de atenção. O encontro foi marcado por relatos de mães de pessoas do espectro autista sobre dificuldades para conseguir tratamento. É bem emocionante porque realmente meu filho foi desligado de uma instituição aqui no Recife chamado Guri por ser autista. Então assim, meu filho chegou junto de mim e disse assim mamãe, por quê? O que foi que eu fiz de errado para sair do Guri? Então para mim aquilo ali foi triste. A pessoa pegar no microfone e falar na frente das mães, das crianças, porque eles são autistas, mas eles não são doidos não. Tem uma dificuldade? Tem, mas eles sabem o que estão passando. Então assim, automaticamente desligado vai sair para regulação. A gente não está de olhos fechados para essa questão. São muitos os desafios, esse não é o único, mas esse é uma questão de honra para essa gestão, porque a gente sabe o passivo da nossa política de reabilitação, a gente sabe o quanto precisa avançar e a gente sabe da necessidade. E que ela tem aumentado. Tem aumentado com a Covid e tem aumentado por tudo que vocês relataram aqui, porque hoje a gente não está mais deixando embaixo do tapete, trancafiado dentro de casa. A gente está dando voz e a voz de vocês aqui hoje é muito importante. A gente vê que as falas são muito emocionadas e com toda razão, porque é uma emoção de um passivo grande, de muitos anos. Gostaria de dizer que a gente começa hoje os grupos de trabalho para a elaboração do Estatuto Municipal da Neurodiversidade. Conto com a participação ativa, com a contribuição de cada uma das pessoas que está aqui. Que nós acreditamos na importância desse instrumento. E a nossa meta é concluir o Estatuto no dia 18 de junho para protocolá-lo no Dia do Orgulho Autista. É claro que o autismo não é só uma neurodivergência, mas mesmo assim é uma data simbólica e fala do orgulho de nós sermos diferentes.